Olá pessoal, bem-vindos de volta. Eu sou a Simone, estamos aqui na nossa matéria de avaliação mercadológica no curso de perito avaliador e corretor judicial. Na aula passada a gente viu como dirigir uma perícia judicial e na aula de hoje a gente vai ver os itens 11 e 12 da apostila. Esses itens, dá uma olhadinha lá, eles tratam sobre a aceitação da avaliação e a nomeação do avaliador. Certo? Então vamos começar? A aceitação da avaliação. Quando a matéria for de natureza técnica, o juiz determinará a realização da perícia. A gente vai ver mais pra frente que nem sempre o juiz vai determinar a produção dessa prova, ainda que a matéria seja de natureza técnica. Mas isso aí a gente vê um pouquinho mais pra frente. De qualquer forma, cumprindo os pressupostos de aceitação, o juiz nomeará o avaliador, no caso você. após receber a comunicação formal da sua nomeação, o avaliador tem o dever de cumprir a sua função com toda diligência, ou seja, com total cuidado, total zelo, total atenção. Mas o perito, ele pode excusar o encargo, ele pode ser recusado ou mesmo ele pode ser substituído, em casos também que a gente vai falar quando a gente começar a entrar no assunto do CPC. Nesse caso, a diferença entre excusar e ser recusado é que o perito, ele pode, se ele entender que ele é suspeito naquele caso, que ele é impedido, ou se ele tem alguma coisa, algum fator que justifique ele a não atuar nesse processo, ele pode se excusar, ou seja, ele pode não aceitar trabalhar nesse processo. Já no caso de ser reacusado, quer dizer que as partes, eles acham que não seria adequado que aquele perito fosse nomeado naquele caso. E pode ser também por questões de suspeição ou de impedimento, que a gente também vai tratar lá quando a gente estiver falando no Código de Processo Civil. Mas agora é para você saber que mesmo sendo nomeado pelo juiz, você pode se excusar, você também pode ser recusado e em alguns casos você pode ser substituído. Nos casos da justiça gratuita, o próprio juiz, ele já fixa os honorários do perito. E esses honorários, eles devem ser, o juiz deve limiar o pagamento de custos pela Fazenda Pública aos valores constantes na tabela do tribunal, no tribunal de justiça do estado que você está atuando ou da tabela do CNJ. Então, os valores, nesse caso, eles costumam ser muito abaixo do que o orçamento que o perito encaminharia para um processo que não fosse justiça gratuita, certo? Então, se você for nomeado pelo juiz e não for um caso desse, você vai apresentar a sua proposta de honorários. Porém, sendo assim, quando vier a sua nomeação, você já vai saber quanto está sendo proposto para que você receba de honorários naquele caso, certo? A indicação dos assistentes técnicos e a apresentação dos quesitos. Depois que o juiz nomear o perito, as partes, elas vão ter 15 dias para indicarem os assistentes técnicos para apresentarem os quesitos ou também para apresentar a impugnação da sua nomeação, da nomeação daquele perito, certo? Seja por suspeição ou impedimento. Então, as partes, elas têm esse prazo de 15 dias. Sobre o assistente, o Código de Processo Civil, CPC, ele exclui sua condição de auxiliar da justiça, passando a ser um profissional de confiança das partes. Os honorários do assistente técnico das partes, ele é contratado diretamente com as partes, ou seja, o próprio autor do processo, ele contrata um assistente técnico e a remuneração desse assistente técnico, quem vai pagar vai ser o próprio autor. Isso daí não passa pelo judiciário, é um acordo entre eles, entre o profissional e a parte que está contratando, certo? O valor desse profissional que vai atuar como assistente técnico, ele fica geralmente em torno de 50% a 80% dos honorários pedidos pelo perito do juízo. Não é obrigatório, mas é um costume que gire em torno dessa média, de 50% a 80%. Caso você seja procurado para ser um assistente técnico, é importante você dar uma olhada no processo para ver o grau de complexidade da causa para você poder discernir quanto vai cobrar para ser auxiliar, para ser assistente das partes. Então fica a cargo das partes o contrato de valores. Mas lembra que a gente falou na justiça gratuita que os valores são de acordo com a tabela do TJ do Estado? Então geralmente esses valores são bastante baixos. Então os assistentes técnicos das partes, eles não vão basear os honorários deles nos honorários do perito, certo? Então isso daqui é para você verificar que pode ser utilizado para o assistente fazer um orçamento, mas não é obrigatório, certo? Então a gente finalizou o item 12 da nossa apostila, eu espero ter sido clara, e então na próxima aula a gente começa um assunto novo que é o código de processo civil, ok? Então a gente se vê na próxima aula, até lá! Então a gente se vê na próxima aula, até lá!